O vinho de hoje é Casileiro del Diablo, Red Blend. Antes de continuarmos, vamos abri-lo para que o vinho possa respirar um pouco. É interessante lembrar da história do Casileiro del Diablo, que surgiu em 1883, mas que se popularizou somente em 1933. O fundador da vinícola, o Dom Meshiorra de Conchitoro, tinha um problema sério. Todo dia sumia rótulos de vinho da sua adega particular. O que ele fez para solucionar esse problema? Ele espalhou um boato, ele falou que o próprio diabo era guardião da sua adega. E o povo, as pessoas e os próprios ladrões, eles ficaram com medo. E nunca mais sumiu nenhuma garrafa de vinho da adega de Dom Meshiorra. Assim foi solucionado o problema. E essa é a história do Casileiro del Diablo. Produzido na região do Vale Central, no Chile, o Red Blend é um corte de cabernet sauvignon. Sirá e Carmenere. Pela cor podemos notar um granada, um granada intenso. Aromas de ameixa, cereja preta e tem um leve toque também de frutas vermelhas. Muitas notas de cereja preta, ameixa, bastante especiarias. No final, um final persistente e equilibrado e bem aveludado. O Red Blend, ele pode ser harmonizado com carne de caça, carnes vermelhas e churrasco. Esse foi o vídeo de hoje. Nos vemos em breve. Casileiro del Diablo La Leyenda del Vino La Leyenda del Vino